Fala aí turma, vamos para mais um vídeo aí do canal Hoje nós vamos fazer a destilação do aguardente de rapadura Foram 8 dias de fermentação, já está em decanto um pouquinho Eu tenho esses 5 litros aqui, vou levar ele para o alambique E já mostro aí para vocês como vai ser aí os cortes, o aproveitamento E também o sabor desse aguardente aqui Mais ou menos comparado com a cachaça e com o rum, tá bom? Antes de eu levar isso para o alambique Vou pedir a vocês aí para clicar em inscrever aí no nosso canal Quem não é inscrito, quem já é inscrito aí compartilha aí Que ajuda bastante o nosso canal aí a crescer, tá bom? Então eu vou passar agora esses 5 litros aqui para o alambique E já volto mostrando aí para vocês como vai ser os cortes E o aproveitamento aí desse aguardente de rapadura que foi feito aí no vídeo anterior Um abraço aí, já já eu volto Bom, aí turma, eu peguei aqui, coloquei todo o líquido lá no nosso alambique E queria mostrar para vocês isso aqui, tá vendo? A levedura ela se deposita aqui no fundo Com uma nata, né? De levedura lá embaixo Sendo que Com esse processo que eu fiz aqui Eu não consigo Separar toda a levedura Separei bastante Mas às vezes sempre um pouco de levedura Acaba indo para dentro do fermentador É... Uma técnica bem bacana Olha, esse aqui é um restinho de mosto De caldo, de garapa, né? Da cana, da cachaça que eu fiz Eu botei ele na geladeira A garrafa ficou um pouco de lado assim Eu botei ele na geladeira Ficou durante uns dois ou três dias Olha como é que a levedura Decantou toda lá no fundo Então, vou tirar uma hora para falar melhor sobre isso Um outro vídeo Mas fica aí a dica para vocês Se vocês tiverem uma geladeira Uns dois ou três dias antes de destilar Se quiser botar na geladeira Você vai ver que a levedura vai É... Toda para o fundo E você vai conseguir filtrar Olha, só a parte boa aqui em cima Tá vendo como está clarinho Isso não só É... No caso da cana Mas qualquer outro Destilado que você Venha fazer aí Tá? Aí está a dica Então já está tudo lá no alambique É... Vou lá para o alambique Para mostrar para vocês lá É... Os cortes Da cabeça O coração E o corte da cauda também Então está aí turma Esse aqui é meu alambiquezinho velho Logo logo aí Espero melhorar né Fabricantezinho aí de alambique Quem quiser dar uma moral para o canal Pode ficar à vontade Aí já está tudo ligado Está já pingando a cabeça Eu vou tirar aqui 2% 100ml Tá? Mais ou menos 100ml de cabeça Vou retirar essa cabeça E vou colocar aqui Para tirar o coração Já já mostro Aí para vocês Pronto aí Turma Já tirei a cabeça 100ml E agora está aqui Saindo o coração Tá? Então vamos ver até quando vai Começou a sair em média Aqui o coração Com... 70 71 Mais ou menos Vamos ver aí Qual vai ser o rendimento Disso aí Então os cistinhos né Deve ser alguma sujeirinha Que estava agarrada na... Na serpentina Mas aí daqui a pouco Eu vou passar pelo filtro Aí corrijo aí Esse problema aí Tá bom? Então vamos ver aqui Quanto é que vai dar Qual vai ser o aproveitamento E já já eu... Eu... Quando eu for cortar aqui O coração Eu mostro aqui para vocês E passo o rendimento total Tá aí gente Ó... Destilou o coração todo Tá aqui o coração Que eu coletei Destilei até o 40 É... Vou filtrar isso aqui E vou botar num pote Num outro pote Para poder mostrar para vocês aí O... O ABV que deu E a quantidade certinha Tá bom? Trouxe aqui para dentro Eu já cortei lá no Alambique É porque está um som alto lá Da vizinhança aqui Então não tinha como eu... Eu gravar o vídeo lá Perto do Alambique Então trouxe aqui para dentro Eu vou separar tudo aqui E já passo o aproveitamento para vocês Então tá aí ó Já... Deu aproximadamente aí uns... 750 ml Tá? Ainda não vi a graduação Vou ver Só para... Botei aqui para mostrar Que eu estou fazendo uma filtragem Só com um funil E com um... Um algodãozinho Lá no... No fundo do funil Só para tirar É... Algumas sujeirinhas Alguma coisa que às vezes Pode ficar agarrado Por dentro da serpentina De uma destilação anterior Aí às vezes Quando você faz uma Uma nova destilação Às vezes acontece Então é sempre bom Fazer essa filtragemzinha aqui Pode usar carvão ativado também Filtro de papel No caso eu estou usando Só esse algodão aqui Vou colocar aqui E já passo aqui A graduação Que ficou isso aqui Então tá aí turma Ó... É... Esse aqui foi o Aguardente de rapadura Deu mais ou menos 750 ml Tá? Tá com 55 ABV Então vai fazer mais ou menos Aí um litro A 40 né? Então deu um rendimento De aproximadamente De um litro Um litro e um pouquinho Aos 40 ABV Com aquela rapadura aí Com aquela receita Que nós fizemos aí No vídeo anterior Eu vou dar uma comparada aqui Que agora é a melhor parte Com a cachaça Que eu tinha feito aqui também Tem o vídeo E o rum Né? Vamos ver aí Eu botei um pouquinho Em cada copo Vou tentar aqui E ajudar aqui Em aromas aqui Né? No sabor Vamos ver como vai ficar É... Eu vou provar primeiro O... O... O aguardente mesmo De... De rapadura Vamos ver como tá O aguardente de rapadura Foi Tá? Passou bastante Aquele gostinho da rapadura Que eu comi Ele... Ele... Ele lembra bastante Eu vou Provar a cachaçinha aqui Porque eu acredito que Entre esses três aqui A cachaça é a... Vai dar uma diferença Então eu vou provar a cachaça Pra poder diferenciar um pouquinho Aqui o sabor E depois eu vou provar o rum Vamos ver Aí É... É o que eu imaginava Bem diferente da cachaça É o sabor desse aguardente De rapadura Bem diferente mesmo Deixa eu ver agora Em relação ao rum Aí o rum Esse aqui É... Apesar De... Todos eles Né? É... Ser um pouco Ser derivados aí Da... Da cana Né? De açúcar É... Achei sabores Totalmente diferentes Tá? Gostei muito desse aqui É porque eu bebi Três doses Né? Em seguida Então não deu tempo ali De você E os sabores Né? Mas É... Posso te dizer Que não tem muita coisa a ver Nenhum Um com o outro não Tá? Gostei bastante Desse aqui de rapadura Também Então Eu espero que tenha ajudado aí Né? Nesse Nesse vídeo aí Temos o rum Cachaça E o... E o aguardente de rapadura Ficaram bem distintos Um do outro Tá? E muito bom mesmo É... Eu peço aí a vocês aí Que... Que nos acompanha aí Que... Compartilha aí Nossos... Nossos vídeos Se você não... É novo aí no canal Se inscreve Que é de graça Um abraço aí galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau